Com o programa Jovem Aprendiz Estudantes com idades de 14 a 24 anos, tem a oportunidade de iniciar uma experiência no mercado de trabalho. Em 2005, o programa encaminhou ao mercado 57 mil jovens e a meta é chegar a 1 milhão e 220 mil aprendizes até o final deste ano. Aos 17 anos, Paula já tem responsabilidades que vão além da sala de aula. Há seis meses, foi admitida como jovem aprendiz nos Correios. No curso preparatório do Senai, aprendeu o trabalho administrativo. Eu cuido muito de AR digital, que é o que a gente assina quando vem cartão, essas coisas. Cuido da LOEC, de pesquisas, que é o que a gente assina quando a gente recebe as encomendas na nossa casa. Serviço todo administrativo. Aluna do terceiro ano do ensino médio, a adolescente planeja cursar enfermagem numa universidade federal e acredita que a experiência como jovem aprendiz já fará diferença no currículo. A gente pode começar com 14 anos, isso já é um passo enorme. O conhecimento que a gente ganha vale a pena, não só pelo dinheiro, não só pelo ticket, não só por isso, mas acho que vale mais a pena pelo conhecimento, pelo aprendizado que a gente consegue no programa. Para Dâmaris, que já passou por essa experiência por um ano, a aprendizagem profissional deixou, além de saudades da equipe, uma nova perspectiva de vida. A partir daí que eu pensei o que eu queria fazer, como que eu ia crescer, aí a partir dessa experiência que eu tive, eu cresci um pouco mais e quero continuar crescendo. Em todo o país, cada vez mais jovens passam por essa experiência de aprendizagem. Em 2005, as empresas contrataram pouco mais de 57 mil aprendizes. Em 2014, esse número saltou para mais de 402 mil. A meta do Ministério do Trabalho é ultrapassar 1 milhão 220 mil jovens inseridos no mercado formal de trabalho até o fim deste ano. Para participar, basta ter de 14 a 24 anos e estar cursando o ensino fundamental ou médio. Pessoas com deficiência de qualquer idade também podem ser contratadas como aprendizes pela lei. A duração máxima do contrato é de dois anos com carteira assinada, salário mínimo e todos os direitos garantidos. Empresas de médio e grande porte devem ter no mínimo 5% de jovens aprendizes no quadro de funcionários. O diretor destaca as vantagens para o setor privado. Esse jovem vai se incorporar, ele vai saber do cotidiano dessa empresa e vai contribuir muito. Ainda mais porque vai ter a qualificação, ele vai ter experiência, porque ao mesmo tempo que ele trabalha, ele vai estar sendo qualificado. E nós criamos em parceria com o governo, com o Ministério da Educação, com a Secretaria da Mica e Pequena Empresa, o Pronatec Aprendiz. O Pronatec Aprendiz vai incentivar essas Mica e Pequenas Empresas a contratar esses aprendizes. E nós criamos em parceria com a Secretaria da Mica e Pequena Empresa.